Combate a pirataria. Um prêmio vai reconhecer iniciativas de entidades públicas e privadas no enfrentamento desse problema. As inscrições vão até o fim deste mês. Você acompanha na reportagem uma dessas ações. Estudantes produziram vídeos sobre os males da pirataria em várias áreas. Este vídeo foi feito por estudantes que participaram do projeto Vídeo Legal da Câmara Americana de Comércio. Instituição que reúne 5 mil empresas. Em duas edições do projeto, mais de 2 mil alunos de 51 escolas participaram e 514 vídeos foram produzidos. Os alunos vão, criam um vídeo do tema que eles quiserem, envolvido com pirataria, seja remédios, seja aparelhos eletrônicos, DVDs, seja o que for. Participam de um concurso e aí tem uma bancada julgadora que determina os melhores e os ganhadores. A ideia da instituição ao promover este projeto foi conscientizar as crianças sobre a importância do combate à pirataria e da defesa da economia e da inovação. O que a gente busca é um melhor ambiente de negócios no Brasil. Então tudo que a gente pode fazer para melhorar o ambiente, aumentar a nossa competitividade, é o que a Câmara faz. Inovação é um dos grandes pilares da competitividade. O projeto Vídeo Legal já venceu duas edições do Prêmio Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça. A edição 2014 está com inscrições abertas. Entidades públicas e privadas podem concorrer ao prêmio. As inscrições vão até 31 de outubro. A premiação é dividida em categorias como educacional e preventiva, econômica e ações repressivas. O prêmio tem dois elementos fundamentais. Primeiro, dar visibilidade às principais ações em relação ao tema. E, de outro lado, além dessa visibilidade, que se possam reproduzir outras iniciativas, sejam elas da mesma natureza das premiadas, quanto outras sejam incentivadas para serem tomadas por outras organizações públicas ou privadas hoje no Brasil. A gente trabalha com a criança, a gente busca trazer esse conhecimento, essa conscientização para eles, para eles poderem multiplicar o conceito da pirataria.